Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, da disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. No vídeo anterior falei com vocês sobre Friedrich Engels e falei de duas obras, para a questão da habitação e a transformação do macaco em homem. Nesse vídeo de agora falarei de uma obra mais curta, do socialismo utópico ao socialismo científico e iniciarei a obra, uma das mais importantes do Engels também, que é a origem da família, do trabalho e do Estado. Bom, sem mais delongas, vamos lá na página Kinos e já direto nessas leituras, sempre reforçando, façam notações nos conceitos principais. Essa obra do socialismo utópico ao socialismo científico, analisa as principais correntes do socialismo. O que é o socialismo utópico? O utópico é uma forma de pensar uma mudança de sociedade que não estabeleceria como seria feita. Os pensadores como Fourier, Saint-Simon, Robert Schoen, Proudhon na França, entre outros ali, pensaram, poxa, a sociedade como está vigente não se sustenta, precisamos transformar a sociedade por meio de uma revolução. Só que eles não colocaram na prática como deveria ser essa revolução. Por isso eles são chamados de utópicos. O Engels e o Marx recebem o nome de socialismo científico. Vocês lembram que em ciência tem que haver método e regras? Porque supostamente eles se achavam, os dois pensadores que estou citando agora, se achavam que estavam fazendo uma ciência de fato, uma ciência do socialismo. Bom, a revolução aqui pouco nos interessa, o que nos interessa são os conceitos que vêm do marxismo. Não vou dar uma aula sobre a revolução marxista, não me interessa isso. Bom, ele faz uma revisitação sobre cada um desses autores, cita por exemplo ali o Owen na Inglaterra, como o Owen conseguiu de certa forma fazer uma empresa, uma indústria socialista, mas a indústria faliu porque ele não soube organizar. E o Engels, a parte que nos interessa dessa obra para fundamentos, se fosse para sociologia eu iria comentar mais, mas é para fundamentos, é a parte que ele diz que a história é movida pela luta de classes e que a relação da dialética, desse materialismo histórico dialético, deveria ser a eterna busca de melhorar a situação real, não aceitar as coisas como elas são e buscar superar cada vez mais. Ah, a troca, a relação entre burguesa e proletário está injusta? Então nós temos que usar a dialética para refletir sobre isso. E eu aqui me cabe já fazer uma introdução da obra seguinte, a dialética, nós conhecemos muito a dialética formal, né? O que é a dialética formal? Você dá uma tese, alguém dá uma antítese e vocês chegam a uma síntese. Ou seja, ideias contrárias ali entre si embatem e vão se embatendo para formar uma ideia melhor que a síntese. Essa é a definição formal dialética. No materialismo histórico dialético, o embate se dá através das relações humanas. Então as ideias do socialismo científico era que nas relações humanas, nas contradições existentes, poderia-se fazer uma revolução, né? Daí uma ideia de revolução permanente. Não é você seguir uma cartilha. Pegue, por exemplo, o que aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles tinham uma ideia de fazer uma revolução socialista russa e aí dogmatizaram, né? O Marx virou quase um deus na Revolução Socialista e deu no que deu, né? Milhões e milhões, milhares de mortos e milhões de perseguidos, né? Números oficiais ali, mais de 500 mil mortos. Fora o que nós não sabemos. Bom, o Engels finaliza a obra falando um pouquinho sobre como que o Estado iria desaparecer esse ente abstrato, esse ente a serviço da burguesia, conforme ele nos disse, né? Que você já notou a definição lá. Lá na página 16, no capítulo 3, diz assim. Ou seja, por que o Estado existe hoje? Ele existe porque ele defende alguém. Agora, se ele for defender todo mundo, não precisa existir. Ele vai sumir por conta. Pense assim, o Estado existe para garantir a propriedade. O Estado existe para garantir a segurança. Quando a propriedade sumir, teoricamente, né? Aí tem autores que questionam o Engels, eu não vou entrar nos autores que questionam. Um deles é o próprio Freud. Mas, teoricamente, se a propriedade desaparecer, não tem por que haver um Estado para coibir. Porque o Estado só existe em função dessas relações. A contradição durante as crises de superprodução, onde os produtores não têm o que consumir, por falta, precisamente, de consumidores. Está dizendo aqui que, quando tem aquelas crises, igual que teria em 1929, igual que teve em 1848, essas crises são da superprodução. Ou seja, os produtores não têm para quem vender, mas, ao mesmo lado que eles não têm para quem vender, os proletários estão morrendo de fome. Como assim? Em um mundo que as pessoas jogam as coisas fora porque não têm para quem vender, outras pessoas morrem de fome. Qual que é a lógica desse sistema capitalista? Nós vamos ver uma obra do Marx com vocês, que é o Grundrissis, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, não se preocupem. A apropriação dos meios de produção não só elimina os obstáculos artificiais ou de antepostos à produção, mas põe também ao desperdício e à devastação das forças produtivas e dos produtos. Então, ele quer que os meios de produção não sejam mais privados, sejam públicos, e aí não vão produzir mais em função do lucro. O sonho do marxista ali, do marxista raiz mesmo, é ver tudo na mão de uma entidade coletiva para definir a produção de acordo com as necessidades. Você não vai definir mais pensando na bolsa de valores. Você vai definir pensando nas condições, nas necessidades do teu povo. Bom, eu creio que tenha sido isso. Ali na página 18, se puderem me acompanhar, nós vamos para uma obra que ela é curta, mas ela é densa. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Vocês entenderam um pouquinho que eu falei sobre o socialismo utópico, científico, que o Engels questiona, por exemplo, como pode um país quebrar porque o preço do feijão está baixo demais, não tem quem compre. Como pode estragar tantos produtos enquanto tem pessoas com fome? Então são essas questões que ele trabalha. Em a origem da família, da propriedade privada e do Estado, qual que é o objetivo central dessa obra? É que assim, quando a gente fala... Deixa eu dar um exemplo do homossexualismo, que fica ótimo para pegar esse exemplo. Quando a gente fala assim, Hoje em dia, e desde a década de 70, aumentou esse movimento pelo reconhecimento dos direitos homoafetivos. Os homossexuais terem direitos de sucessão, direitos de adotar. E aqui eu não estou entrando no mérito se pode ou não. Só vou pegar o exemplo, deixa outro professor que puxa esse debate com vocês. Não é o meu caso. Estou em fundamentos, eu não tenho espaço para isso. Pensa assim, Há várias discussões. Nós podemos, o homossexual pode fazer tal coisa? Nós podemos permitir que eles adotem? Como que vai ser? E aí você vê muitas entidades religiosas que são contras. O eterno antítese ali, né? A eterna antítese. De um lado igrejas, de outro lado os grupos homossexuais. Aí tem umas falas de alguns pastores que dizem assim, Não, eles podem até ter as relações deles. Nós não temos preconceito contra eles. Mas eles jamais serão chamados de família. Porque família é o homem e mulher. Família não é tal coisa. Família foi Deus quem criou. E vem todos esses artifícios. O que que o Engels faz? O Engels volta sociologicamente pesquisando Toda a história de família, de propriedade E como que a família era construída. Com a intenção de mostrar Que a família, a propriedade privada e o Estado Não são exatamente Não são exatamente o que são Durante todos os anos. Modificaram-se ao longo dos tempos. A família que nós temos hoje É a família cristã, né? Ela está bem influenciada pelo Pela família na concepção judaica cristã. A propriedade que nós temos hoje É a propriedade privada. Em quase todos os países, né? Na China não tem Não tem a propriedade privada da terra Mas você tem a propriedade do Dos meios de produção que são fixados na terra. Então são poucos países do mundo ali A situação da Coreia do Norte eu desconheço Então não vou nem falar São poucos países do mundo Que não existe a propriedade privada como regra Ele está dizendo assim Gente, está certo que vocês são proprietários Que a família é assim Mas é assim porque nós queremos que seja assim Se nós quisermos mudar Quisermos transformar o modelo de família Se quisermos transformar o modelo Para não existir Estado Não há problema nenhum E ele volta lá na Grécia Antiga Anterior às cidades clássicas Ele volta ao Egito Antigo Ele vai para a Índia Ele faz uma pesquisa sociológica gigantesca Para que nós pudéssemos entender Que o fato A sociedade como nós conhecemos hoje Não é uma determinação extramundo Não foi um Deus que chegou lá E moldou os bonequinhos, né? O Engels Eu disse para vocês que ele era pietista Mas ele se transformou em ateu Abandonou a religião Logo, logo, né? O Marx nunca chegou a ser judeu O Marx é judeu de etnia Mas nunca foi judeu de fé O Engels era um pietista Mas ele abandonou e virou um ateu Então ele vai dizer assim E com base em um vasto material de pesquisa Para quem quiser ler a obra Citando os mais variados autores Com fontes cidedignas Vai dizer que não foi Deus Que fez o modelo de família É nós que adaptamos esse modelo Porque se adequou ao capitalismo, né? E nós já vimos isso com Weber, inclusive Vamos lá para a obra, então Essa obra foi famosa, né? Então, assim Ele fala sobre Na página 18 Alguns estágios da nossa evolução No estado selvagem Disputávamos como se fôssemos animais com as coisas Na fase média Aprendemos a produzir instrumentos A fazer fogo Na fase superior A utilizar os instrumentos E ali ele vai fazendo uma condução Desde quando o homem da pré-história Até o homem das sociedades antigas Das primeiras sociedades antigas Na página 19 Ele fala sobre Os modelos de família Você não precisa decorar isso Só quero que você entenda Que existiam famílias diferentes Existiram famílias diferentes das nossas Famílias punulana Que existem restrições Nas relações entre os indivíduos Casamento entre tribos Tribos que sequestram Perdão Formação das genes Grupo familiar gigantesco Que vive na mesma sociedade As civilizações gregas Eram como isso, né? Você casava Você não ia embora Você ficava tudo junto Aquela imensidão de pessoas O homem sendo proprietário Dos rebanhos de terras Sociedades matriarcais Na qual a herança Se dá através das mães De que maneira? Todos os homens São pais de todo mundo Não havia relação monogâmica Você sabia que o filho Era filho da mãe Porque ela paria Mas você não sabia Quem era o pai da criança Então aqui Ao longo da história E aqui eu não vou Ficar entrando muito nisso Porque Já é suficiente Que você entenda Ao longo da história Houve os mais variados Mecanismos De produção E os mais variados Mecanismos de família Configuração familiar A configuração familiar Ela não atende Ao modelo dado Se esse modelo For considerado ultrapassado As pessoas têm o direito Na perspectiva de Engels De adotar um modelo Mais adequado Então sem essa Dizer que Tal configuração Na família Porque a família Foi eleita Dessa forma Cada religião Determinou de um jeito Se alternou Em um momento Teve matriarcas Que dominaram Aí depois Chegou o patriarcado E com os judeus Principalmente Com a forte configuração Do judaísmo Depois do cristianismo Depois do islamismo São três Três religiões Abrahâmicas Aí esse modelo De família Se sustentou Pelo ocidente afora Mas enfim Poderia ser diferente Eu não vou citar Todos aqui Porque o nosso vídeo Está ficando longo E eu tenho Compromisso De fechar essa obra Ainda nesse vídeo Porque vem uma obra Grande Pela frente Bom Na página 20 Ele diz assim Nasce o Estado Para assegurar As propriedades particulares Então um Estado Que tem Que trabalha Para quem tem Impostes Não o contrário Nenhuma sociedade Pode ser dona De sua própria produção Pelo menos De um modo duradouro Nem controla Os efeitos sociais De seu processo De produção A não ser Pela extinção Da troca Entre indivíduos Como que A maior parte Do que acontece Num país Depende do que Acontece No outro Essas trocas São absurdas Para Engels Em Roma A gente também Deram origem As habitantes legítimos Romanos Enfim Vai passar Por toda a história Da construção Da Roma antiga Vai falar um pouquinho Sobre a escravidão Por que a escravidão Deixou de ocorrer Na maior parte Dos países Quando ele escreve Aqui Não tinha quase ninguém Sendo escravo Nós Praticávamos a escravidão Ainda O Brasil E poucos outros Mas a maior parte Do mundo Já não tinha mais escravos Ele fala Que a escravidão Acabou Não foi porque O povo gostava Dos escravos Mas porque A escravidão Passou a dar prejuízo E por fim Dá mais uma definição De Estado Para reforçar Que é a definição inicial O Estado É um produto Da sociedade Quando esta Chega a determinado Grave de movimento É a confissão De que a sociedade Se enredou Numa irremediável Contradição Ou seja Se eu preciso Do Estado Se eu preciso De leis É porque a moralidade Já não está mais Funcionando E não tem como Funcionar por conta própria Para Engels Cada lei que surge Quanto mais O país tem leis Menor A moralidade dele Dos seus Habitantes Dos seus gentílicos Bom Não preciso nem falar Para vocês O tanto de lei Que tem no Brasil A maioria dos membros Do proletário Considera a ordem social Comúnica possível Ou seja As pessoas acham A família é isso Propriedade é aquilo E ele mostra E ele mostra Ou tenta mostrar Nessa obra Que existem Outras possibilidades Encerro assim Esse vídeo A intenção Dessa obra Era dizer Existiram famílias Diferente das nossas Família Não é a família São as famílias O que ele quis dizer Era isso Propriedade Não é necessariamente A propriedade privada Dos meios de produção Existem outras possibilidades Entre outras questões Estado Pode existir Ou pode não existir Se ele existe É porque existe Um conflito No meio de uma sociedade Que precisa de alguém De um ser Para De um ente Para regular Esses conflitos O ideal Era que esse estado Não existisse Que as relações Fossem feitas Pelos indivíduos Na coletividade Realmente seriam Representadas Na totalidade Porque na prática O estado Só representa Uns poucos Que não existir Obrigado.